Já que você deu licença pra esse nego falar Não duvida da cabeça que tem coro ou cocá Nenhuma auréola resiste ao tempo sem se apagar Se não tiver a serviço de Deus ou de um orixá Não, não regula a caçancha Não, não regula a caçancha O velho vem de longe Minha crença tem estrada